Música A dor de Deus Veja a terra que o Senhor A dor de Deus O melhor que Deus O melhor que Deus sairá de nós, amados O melhor que Deus sairá da nossa vida E o mundo que esqueceu E o mundo que adou A dor de Deus 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 No lugar e no fim E o Senhor Com Deus Recebo o melhor Recebo o melhor que Deus A dor de Deus O quebrante diva vida? Viva tudo, nunca não seja O quebrante da terra? O quebrante da terra? O quebrante da terra? O quebrante da terra? Venha pra você? Dona-ro, você está? Vai ser autista Seu amor! O quebrante da terra? O quebrante da terra? Amém. E vai sobrar a alma doce Em nome de tudo o que é ser Obrigado Senhor Jesus Obrigado Senhor Deus Obrigado Espírito Santo Diga obrigado irmão Diga obrigado Jesus Obrigado Senhor nosso Deus Obrigado Obrigado É a paz por gratidão a Deus agora nessa noite Que as faltam do Senhor Vocês se encontram aqui na frente Acreditam que o melhor de Deus já está na vida de vocês Tomaram posse disso? Não vai vir Já está nas suas mãos melhor Vocês acreditam nisso? Amém? Vocês vão contar isso aqui Para a glória de Deus Vocês vão contar isso aqui Não vai ser resto não É o melhor de Deus ficar reservado Porque sabe por quê? Porque as pessoas estão esperando em nós Você sabia de que você vai? As pessoas que estão aí no mundo Elas vão receber o melhor das nossas mãos Porque é nós que Deus está abençoando Por isso não vai vir no seu coração O que Deus tocar na tua vida Para fazer do melhor a obra Faça Não tenha medo Faça Porque você vai ver O que Deus tem guardado por você O que Deus tem guardado por tua vida é muito grande Que Deus abençoe vocês E tem uma semana de muita vitória De muita bênção Em nome do Senhor Jesus Toma posse Nem o que vinha Mas o melhor de Deus está guardado por você Amém? Que Deus abençoe Posse até o nome de Jesus Pastor meu Deus Palma bem forte para Jesus E nós Nós queremos agradecer Vamos fazer só uma oração Eu não vou fazer ainda duas orações Concluindo o trabalho É